Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 melhores cartões de crédito do Bradesco. Quais são os 5 melhores cartões do Bradesco? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco tem uma leva de cartões e nós separemos aqui os 5 melhores cartões alta renda. Logicamente são os melhores que o banco tem e nós vamos mostrar para vocês na comparação que eu fiz dos 5 melhores cartões. Acompanhe comigo na tela então o quinto lugar. Gente, em quinto lugar o Mastercard Black Bradesco Prime. Para adquirir esse cartão você tem que ter uma renda mensal de R$ 20.000,00, ok? Anuidade do titular 6 parcelas de R$ 162,50, total de R$ 975,00 e demais anuidades é a mesma coisa. O adicional é isento no primeiro ano e demais anuidades, 6 parcelas de R$ 81,25, metade com 50% de desconto, tá bom? Tem que ser cliente Bradesco Prime para adquirir esse cartão. Os benefícios do cartão, vamos dar uma olhadinha aí. A cada 1 dólar gasto, 1.8, faturas até R$ 9.000,00. Então até R$ 9.000,00, se você gastar com esse cartão, você vai ganhar 1.8 por dólar gasto, tá? E faturas acima de R$ 9.000,00 por mês, logicamente, você vai ganhar 2 pontos por dólar gasto, tá ok? Então podemos dizer que a pontuação do Black é 1.8. E olha que já chegou a 2.2 antigamente, hein? Postei desconto 50% no Cinemark e no Teatro Bradesco, tá bom? Teatro Bradesco e Cinemark com 50% de desconto. Sala VIP no Brasil e mundo afora através do programa Longe Key, tá? E acesso gratuito à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos, tá ok? Mastercard Black Concierge. Você pode pedir cartões adicionais, tá bom? Você tem acesso ao aplicativo Bradesco Cartões, info e e-mail, aviso de viagem. Pode ser utilizado no exterior, logicamente, saques emergenciais. Pode fazer pagamento de contas, parcelamento de compras, pagamento da fatura, parcelamento de fatura, crédito rotativo também tem nesse cartão. Seguro extravio de bagagem, seguro super protegido premiável é opcional, seguro proteção de desemprego, Bradesco também é opcional. E seguro cancelamento de viagem, seguro proteção de compra, seguro médico em viagem, Mastercard Black, Master seguro automóveis, assistência automóveis. Tem também a carta tratada de xerrim, garantia estendida também é coberta por um ano, tá bom? Proteção de compra também tem. E outros benefícios mais da Mastercard, inclusive o Airport Concierge, tá ok? Em quarto lugar você tem aí o Visa Infinity Bradesco Prime, requisitos 20 mil de renda, anuidade 6 parcelas de 158,83, 950, adicional isento E demais anuidades, 950 para o titular e 475 para o adicional, tá bom? Tem alguns benefícios aí, como eu já falei no vídeo sobre esse cartão. Ele é um cartão que você pode ter anuidade 100% gratuita, desde que você siga a risca, as regras para ter a isenção. 100% de desconto para gasto médio acima de 10 mil por mês, 50% de desconto para gasto médio acima de 5 mil e 100% de desconto também para investimentos acima de 1 milhão, tá ok? Então, faturas até 9 mil reais, você ganha 1.8 por dólar gasto. Faturas acima de 9 mil reais, você ganha 2 pontos por dólar gasto. Lembrando que antigamente chegava até 2.2 por dólar gasto. Você tem desconto aí em Cinemark, 50% de desconto e Teatro Bradesco também, 50% de desconto. Tem aí o serviço de concierge, Visa Luxury Hotel Collection, Sala VIP Longe Key. Lembrando que será cobrado 27 dólares por visita, hein? Na Sala VIP Longe Key. Você tem acesso a cartão adicional, aplicativo Bradesco, info e-mail, aviso de viagem, utilização do exterior, saque, emergenciais são os benefícios da Visa com o Bradesco, ok? Tem soluções de pagamento de contas, parcelamento de compra, pagamento de fatura, rotativo também tem. São os benefícios também do Bradesco. Aí o Visa tem vários tipos de benefícios, né? Como seguro de perda de conexão, seguro perda de bagagem, seguro de atraso de bagagem, seguro cancelamento de viagem, seguro atraso de viagem, seguro acidente pessoais, seguro direção de emergências médicas, seguro acidente de viagem, por meio de transporte. Todos os benefícios no portal visa.com.br, tá? Proteção de preço Visa, proteção de compra Visa, garantia estendida também do Visa, são benefícios da Visa, tá? Assistência de veículos no Brasil. Em terceiro lugar... Aparece aí o American Express, The Platinum Car. Ele continua com o slogan, né? Sem limite para estabelecimento de compras, o The Platinum Car oferece uma combinação única de serviços de benefício em qualquer parte do mundo, sala VIP nos principais aeroportos do Brasil e do mundo, além de seguro e assistência em viagem. Programa Membership Reroads com pontuação turbinada, que acumula mais pontos em menos tempo. Programa Menu com mesa VIP, descontos especiais no valor da conta, reserva para o aplicativo em restaurantes selecionados. Platinum Travel Service, no The Platinum Car, tá? Estes são alguns dos benefícios que o Bradesco coloca na página aí do America Express. Renda mínima R$ 20.000,00, anuidade do cartão R$ 1.360,00. Adicional, isento. Demais anuidades, no segundo ano, continua R$ 1.360,00, em quatro parcelas de R$ 340,00 e adicional, não é cobrado nada. Sala VIP do America Express, no Bradesco, Sala VIP, Aeroporto de Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, Rio de Janeiro. Acesso à Sala VIP está a Aliança Lounge em São Paulo, Inframérica, em Brasília, e Posto Textor, em Recife, para você, seu conde e convidados, tá bom? Filhos até 16 anos. Basta apresentar o cartão Embarque e seu The Platinum Car Bradesco. O cartão também é o America Express, tem acesso a todas as parcerias do America Express Centurion, fora do Brasil também. Esconcierge, Platinum Travel Service, passaporte The Platinum Car, é um portal repleto de gastronomia, compras ao redor do mundo e por aí vai. Cartão adicional também, você pode solicitar e não vai cobrar nada por isso. Aplicativo Bradesco Cartões, e-mail, aviso de viagem, utilização exterior, saque emergencial, ok? Você também pode fazer pagamento de contas, parcelamento de compras, pagamento de fatura e parcelamento da fatura. Neste cartão você não tem crédito rotativo, tá ok? Benefício, Sala VIP, Concierge, Platinum Travel Service. Pagamento de contas, pagamento de fatura, parcelamento de compra, pagamento por débito automático e parcelamento da fatura. Programa Membership Re-Road, também Livelo. Passaporte The Platinum Car, seguros gratuitos de assistência residencial, esse é muito interessante, seguro aluguel de automóvel, seguro viagem, seguro opinião médica, seguro acidentes pessoais em viagem, seguro de bagagem, seguro garantia estendida original, seguro proteção de desemprego Bradesco opcional, e seguro familiar Bradesco, também opcional. E os clientes precisam ativar o seu Membership Rewards no site da Livelo lá. Os pontos do The Platinum Car nunca expiram dentro do programa Livelo. Ok? Em segundo lugar... Aparece aí pra gente, olha que coisa, né? O cartão Bradesco Prime é Lunanquim Diners Club. O cartão acabou de chegar e ele já é em segundo lugar aí no nosso ranking. E eu vou explicar pra vocês por quê. Renda mínima, R$30.000,00. Anuidade, R$1.200,00. Adicional, isento. Demais anuidades, R$1.200,00. Adicional, isento também. Vamos ver os pontos dele aqui, né? A cada um dólar gasto nacional, 2,2 pontos por dólar gasto. Tá ok? Então, a cada dólar, 2,2 pontos. Sendo que os cartões Elo do Bradesco são os que mais dão pontuação neste segmento. E gastos fora do Brasil e no exterior, 1 dólar é igual a 5 pontos. Essa promoção vai até 31 de maio de 2019. E após essa data, a pontuação será de 3,3 pontos até 31 de 12 de 2019. Então, podemos dizer que a pontuação do Elo Nanquim Diners Club é 2,2 por dólar gasto. Agora, vamos aos benefícios. Lembrando que também, desconto é no programa menu do Bradesco com a Elo. E também, teatro 50% e Cinemark 50% de desconto. Agora, o pulo do gato. Sala VIP Diners Club Elo Nanquim. Aqui você tem acesso à Sala VIP do Bradesco. Então, você tem aí a Sala VIP em Guarulhos, em Congonhas, no Rio de Janeiro, pelo Bradesco, sem pagar nada por isso, apresentando o seu cartão Elo Nanquim Diners. Você tem acesso também à Sala VIP Brasil e Fora do Brasil pelo programa Londequi. E basta você clicar em elo.com.br barra nanquim dinersalavip. E acesso à Sala VIP também em Congonhas, na Sala VIP Elo, e também na Sala VIP Diners Fora do Brasil. Então, muito interessante esse cartão e dar acesso a muitas salas VIPs. Acesso gratuito à rede Wi-Fi. Chip internacional de viagem. Aqui também, muito interessante pela Elo. Então, você vai viajar para o Brasil, solicite seu chip aí, gratuito. Transfer urbano, outro pulo do gato aqui. Ao comprar passagem aérea internacionais com seu cartão Bradesco Prime Elo Nanquim Diners Club, você poderá solicitar dois vouchers de transfer para o aeroporto por ano. Tem as regras aqui, tudo, mas é interessante esse benefício também. Cartão adicional, aplicativo Bradesco, info e-mail, aviso de viagem, utilização exterior e saques emergenciais. Seguro de viagem, seguro de proteção de compra, seguro superprotegido, premiado, opcional, seguro de proteção de desemprego Bradesco, opcional também. E em primeiríssimo lugar, pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eternum. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eternum oferece acesso às salas VIPs dos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionando um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite pré-estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado. Um assessor à sua disposição quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno e seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. Aparece aí o Bradesco Visa Infinite de metal Aeternum. Então, o Bradesco Visa Infinite de metal Aeternum. É um cartão para altíssima renda, para clientes private. Não está disponível ainda para o Prime, como foi dada a notícia que seria implantada pelos consultores, pelo Prime. Ainda não tem essa notícia que o Aeternum está disponível para o Prime. Mas, logicamente, se nada que 2 milhões, um milhãozinho aí, não consiga o gerente. Não é verdade? Sala VIP Lounge do Bradesco e parceiras. E Lounge que também é gratuita aí ao seu cartão Visa Infinite Aeternum. Tá bom? Pontos que nunca expiram dentro do Bradesco. É Livelo, tá ok? E um dólar gasto é igual a 4 pontos que vai para o Livelo. Promoção até 31 do 12. Tá certo? Assessoria exclusiva, assistência do Bradesco, junto com o Visa Infinite. Tá? Eu tenho aí substituição emergencial, saque de emergência, cartão adicional, aplicativo para descartões, info e-mail e pode ser utilizado, logicamente, no exterior. Sala VIP, concierge também, parcelamento de fatura, crédito rotativo, pagamento de contas, parcelamento de compra, pagamento de fatura, programa de utilidade Bradesco, seguros Visa, tá? Gratuitos. Seguro superprotegido premiável opcional e seguro proteção de desemprego Bradesco opcional também. Você tem os seguros, acidentes em viagem, meio de transporte como autorizado, emergência médica internacional, acidentes pessoais durante viagem, atraso de embarque, cancelamento de viagem, atraso de bagagem, perda de bagagem, perda de conexão, tratado de xerrim e outros benefícios mais pelo Visa, né? No site da Visa. Vou deixar os links para vocês aqui, de todos os cartões, para vocês terem acesso. Então chega aí a classificação desses cinco maiores cartões aí do Bradesco, sendo a Eterno, primeiro lugar, segundo o Elunan King Diners Club, terceiro American Express The Platinum Car, quarto Visa Infinite Prime e quinto Mastercard Black Prime. Lembrando que o Bradesco está colocando dificuldades para os clientes conseguirem o seu Mastercard Black e o Visa Infinite também. Por quê? O Bradesco tem interesse que os clientes tenham o Visa Aeternum dentro da categoria Private, o Elunan King Diners Club, o Elunan King Normal e o America Express, que são cartões que o Bradesco recebe uma receita muito maior. Elunan King, Elunan King e America Express são cartões patenteados junto ao Bradesco, que eles têm o controle desses cartões. Então, sendo cartões que o Bradesco controla, a sua receita se torna maior. Por isso, essa dificuldade de conseguir o Visa Infinite e Mastercard Black pelo Bradesco. Eu recebo muitas informações aqui no canal com essa dificuldade de muitos inscritos tentarem o Black e não conseguem, principalmente em cidades menores, que fica mais difícil ainda. Gente, lembrando que cada cartão tem um benefício diferente do outro. O Elunan King Diners Club tem os seus benefícios mais voltados para a viagem, o American Express também. Já o Visa Infinite, o Mastercard Black, que você utilizando no Brasil, tem benefícios como garantia estendida, seguro, proteção de compra e outros benefícios mais que você utilizando aqui ganha alguns benefícios com ele em compras em lojas, lojas físicas, lojas virtuais, e outros benefícios mais que você encontra também no link que eu vou deixar da Mastercard, da Visa, do Elo, do American Express, do Visa Infinite, tá certo? Então, este é o vídeo de hoje referente aos cinco melhores cartões de crédito alta renda do Bradesco. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo aí, Marcos Paulo, do Rio de Janeiro. O meu amigo Paulo aí, de Muzambinho, Minas Gerais. Um grande abraço para vocês também. A galera de Poços de Caldas, ligadinhos aqui no canal. O pessoal de Alfenas, o pessoal de Valadares, o pessoal de Patinga, ligadinhos no nosso canal. Um abraço a todos vocês também, do Rio de Janeiro, meus amigos, a todos vocês também, e meus sentimentos aí, a todos da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, pelo que ocorreu aí na cidade, meus sentimentos, e do Joaquinha também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.